Olá! Ontem eu gravei um vídeo falando sobre como é difícil se relacionar com as pessoas quando você está crescendo e evoluindo. E um dos comentários que eu vi abaixo escrito desse vídeo, que não sei se você viu, procura na minha fanpage, é Por que dói tanto ver alguém que nós amamos sofrer? Então, esse comentário me motivou a gravar esse vídeo e é por ele que eu estou aqui. Então, já digo pra você, fica atento, coloca seu comentário embaixo nos vídeos, curte e compartilha porque eu estou de olho e esse assunto pode ser o tema do próximo vídeo. Mas, respondendo a pergunta, por que dói tanto nós vermos alguém que nós amamos sofrer? Por um único motivo, porque nós de verdade não conseguimos ajudar ela. Porque ela não nos ouve, porque não é o momento certo pra ela. Porque, simplesmente, ela ainda não entendeu que o caminho pro crescimento e pela evolução dela é ela se autoconhecer, ela se autodescobrir, ela perceber que ela não nasceu à toa, que existe um motivo, existe um porquê dela estar aqui e que é fundamental que ela possa realmente investigar isso pra começar a preencher lacunas que estão fazendo ela sofrer, se sentir vazia, ansiosa, entrando em relacionamentos de furadas, de trabalho, não conseguindo dizer não, enfim, uma série de coisas. E como nós acabamos crescendo e evoluindo, estudando, começando a ficar muito atento, observando essas situações, pra nós que estamos de fora da situação, olhando, é muito mais fácil opinar, dizer onde está errado, onde está certo, do que quando é com a gente. E é por isso que dói tanto ver uma pessoa que nós amamos, tão próxima de nós, dando cabeçada do lado da porta, e que nós estamos de fora enxergando, mostrando pra pessoa e a pessoa não aceita ou não quer ver. Então dói muito quando você tenha realmente uma ideia, uma solução, uma pista pra sugerir pra essa pessoa, do próximo passo que ela precisa dar, mas que se ela não está nem aí, não aceita, dói pelo sentimento de impotência que surge muitas vezes, dessa necessidade que essa pessoa está gerando de aprender mais pela dor e pelo sofrimento. Então quando nós nos deparamos com isso, às vezes bate até uma certa frustração de pensar, puxa, do que adianta eu saber tanta coisa se eu não consigo ajudar? Não é que você não consegue ajudar, é que você não está percebendo a hora certa de ajudar. Esse é o ponto. E quando você se envolve com o aprendizado dessa pessoa, você acaba vestindo a carapuça desse aprendizado, e isso faz com que você entre nesse resgate cárbico e traga esse excesso de responsabilidade de um caminho que não é o seu pra ser trilhado. Então dói ver as pessoas que nós amamos sofrer, mas nós precisamos entender que se trata de uma escolha, uma decisão dela e que nossa parte desse processo é não nos envolver no aprendizado deles e simplesmente nos manter em sã, um equilíbrio para lidar com essa situação da melhor maneira possível para que quando essa pessoa se dê por conta de que ela precisa evoluir, ela possa ter as portas abertas para chegar até você e pedir essa ajuda. Por que que então dói muito ver justamente essas pessoas que nós amamos sofrer? Porque se nós pudéssemos, nós protegeríamos elas do mundo. Mas não é assim que funciona. Se pudéssemos, nós protegeríamos nossos filhos, nossos parentes, nossos pais, tudo para eles não sofrerem. Mas faz parte do aprendizado da vida esse sofrimento, muitas vezes com uma didática mais eficiente para que ele realmente aprenda algo que ele se propôs, voltando para essa existência. E uma das formas para você se manter sã e equilibrado para não entrar nessa energia é a meditação. E eu não posso deixar de te convidar que amanhã o Luz da Serra, o Bruno de Mendes, vai fazer o segundo dia da conexão das orações. Então você precisa participar. Participar e sentir essa energia ativada em você. O link está aqui em cima para você se inscrever. Eu vou participar e te vejo lá também. E se você percebeu que esse conteúdo te ajudou, com certeza ele vai ajudar outras pessoas. Então me ajuda a espalhar essa mensagem para quem está precisando ouvir, para quem está precisando dessa ajuda. Lembrou de um amigo? Marca aqui embaixo, curte, compartilha, curte essa página, curte esse trabalho que ele é feito para você com muito amor e carinho. Então até o próximo vídeo.